E começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão, da Rádio Observador, que também pode ouvir em podcast. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia. Quem é o bom desta segunda-feira? Olha, o bom desta segunda é a Luís Montenegro. No Congresso deste fim de semana, o líder do PSD conseguiu ser agregador. Ele teve com várias sensibilidades do partido. Conseguiu ser surpreendente com o segredo à volta da ida de Cavaco Silva. Cavaco Silva continua a ser o político que, melhor se sabe, guardar segredos também. Foi inteligente ao marcar as próximas legislativas com um combate entre a moderação do PSD e o radicalismo do novo PS. Foi capaz de mostrar clareza estratégica ao não passar o dia a falar ou ouvir falar sobre o Chega. Foi realista ao perceber que dificilmente ganhará as eleições se estiver de relações cortadas com os reformados. E até foi disciplinado, porque fez com que o partido arrumasse aquele que era o tema original da reunião, os estatutos, e fizesse isso antes de almoço, e conseguiu acabar o Congresso à hora dos telejornais e antes do jogo do Benfica. E, por isso, teve a ajuda de Miguel Albuquerque, que andou ali a fazer com que o Congresso andasse para a frente. Portanto, agora, olha, Luís Montenegro, só precisa de continuar a ser todas estas coisas, e mais algumas, até desde Março. Pronto, vamos ver, vamos ver se é possível. Pois, e está a entrega ele próprio à estratégia dele e da sua equipa, não é? É, exatamente. Para já está a acertar, mas ainda falta muito tempo, temos que ver como é que isto corre. O bom é Luís Montenegro e quem é o mau? Olha, o mau é a Francisca Cis. Este fim de semana, o homem que abominou a geringonça, mas agora apoia Pedro Nuno Santos, quis dar mais uma prova da sua fidelíssima dedicação ao seu novo líder e aceitou apresentar Pedro Nuno Santos num almoço de campanha. Como se sabe, Francisca Cis gosta de pregar as virtudes da moderação e Pedro Nuno Santos, que sempre adorou apresentar-se como uma fã terrível, é agora acusado de radicalismo, claro. Mas para o defender, Francisca Cis tentou fazer a chamada quadratura do círculo e disse isto. Ser radical não é ser irresponsável, não é ser insensato, não é ser arrogante. Ser radical é ter vontade, é ter energia, é querer fazer coisas e fazê-las. E eu confio muito nesse sentido da moderação e do radicalismo de Pedro Nuno Santos. Portanto, Francisca Cis, agora com esta idade, ele que não gosta de radicalismos, descobriu o radicalismo do bem e olha, pronto, tudo bem, no PS realmente é possível ser tudo e o seu contrário, que sejam muito felizes juntos. Pois, a ideia que dá é que o próprio Francisco Cis está muito desconfortável com este apoio. A quantidade de vezes que ele tenta justificá-lo é impressionante, não é? É verdade. Oh homem, siga em frente, pronto, não se fala mais nisso. Seja radical também. Isso, seja o radical do bem, é disso que nós precisamos. Está tudo ok. Miguel, só fica a faltar o vilão. Olha, o vilão é Rui Tavares, isto foi realmente muito interessante e muito divertido. Portanto, este fim de semana, no discurso final, no Congresso do PSD, Luís Montenegro disse isto, já estou a contar que venham os cristãos novos do equilíbrio das contas públicas, porque os há e todos sabemos quem são. Não somos cristãos novos, somos cristãos por convicção. E ao ouvir isto, pelos vistos, o líder do livro saltou da cadeira, foi ao Twitter e escreveu, a única coisa, isto tem que imaginar Rui Tavares com o dedo estendido, atenção, tem que imaginar isso enquanto eu leio, a única coisa que salva Montenegro de ter dito uma das coisas mais antissemitas ditas por um líder político em Portugal, é provavelmente tê-lo dito a coberto de uma das maiores ignorâncias de um líder de partido político acerca da história do país que quer governar. Portanto, vamos lá ver. Antissemitismo, não é? Rui Tavares sabe muito bem que a referência aos cristãos novos, feita por Montenegro, é uma metáfora, aliás, admitiu isso nos comentários ao seu tweet, mas o facto de saber isso não o impediu, para efeitos de luta política, dizer que não fosse a ignorância, seria uma das coisas mais antissemitas ditas por um líder político em Portugal. Atenção! Portanto, agora, Luís Montenegro, antissemitismo. Ora, eu gostaria de recordar a Rui Tavares que, a 19 de novembro de 2015, referindo-se às críticas feitas pela direita à geringonça, António Costa disse isto, vou citar. Atenção, Rui Tavares, está a ouvir bem? Vamos a isto. A negociação entre PS e a restante esquerda foi bem distinta da história da relação entre PS e CDS. Aqui, o PCP não teve de dar uma cambalhota para, de um dia para o outro, passar de campeão da defesa do escudo para se tornar no cristão novo da defesa do euro. Isto foi o que disse António Costa. E, na altura, Rui Tavares estava certamente distraído, porque estava muito entusiasmado com a geringonça, que ele diz que inventou, mas eu imagino que agora Rui Tavares já passou algum tempo, já está mais calmo e queira finalmente distanciar-se de António Costa e da formação da geringonça. E Rui Tavares pode ir agora para o Twitter escrever que a única coisa que salva António Costa de ter dito uma das coisas mais antissemitas ditas por um líder político em Portugal é provavelmente tê-lo dito a coberto de uma das maiores ignorâncias de um líder de partido político acerca da história e do país que governou durante oito anos. Esta parte ele tem que adaptar, porque Luís Montaigne ainda não governou, mas António Costa governou durante oito anos um país que desconhece. Portanto, se Rui Tavares quer ser o polícia das metáforas, convém que seja o polícia das metáforas de todos, até do seu grande ídolo político, António Costa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL